Olá, participantes da Bergo, muito prazer. Eu me chamo Gevanil Bulhões e sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos. Será apresentado a vocês o trabalho intitulado Análise Ergonômica em uma Unidade de Supervisão, Admissão, Cadastro e Registro Funcional de uma Universidade Pública. Esse trabalho foi realizado por mim em colaboração com Célia Caetano, Maria de Fátima, Vanessa Silveira sobre a orientação do professor doutor Daniel Bratz da Universidade Federal de São Carlos. No âmbito da saúde ocupacional, inúmeras situações podem provocar efeito nos trabalhadores. Segundo a OMS, a satisfação, saúde, segurança não está vinculada somente aos perigos dos locais de trabalho mas também aos riscos sociais, questões individuais dos trabalhadores e acesso a serviços. No que diz respeito aos tipos de adoecimentos identificados em servidores das universidades públicas, percebe-se o predomínio de estresse laboral. Em se tratando de servidores públicos em universidades, com o aumento de cursos e vagas e também o avanço da tecnologia, exige-se desses trabalhadores adequações constantes. O método da pesquisa é o estudo de caso. O questionário foi aplicado a quatro voluntários. A entrevista contou com 22 perguntas abertas e questionário composto de oito blocos. E os voluntários selecionaram as suas respostas de acordo com a escala Leikert. Resultados, referente à análise da demanda, que abordou oito blocos de questões. Para o bloco um, referente a condições de trabalho, demonstrou que metade dos entrevistados estão totalmente insatisfeitos ao item referente à limpeza no ambiente de trabalho e insatisfeitos com o item organização física. No bloco dois, referente à organização do trabalho, os trabalhadores estão insatisfeitos no item que trata do número de servidores reduzidos, equilíbrio entre vida profissional, pessoal e qualidade dos treinamentos. No bloco três, referente à saúde no trabalho, demonstrou insatisfação com relação aos itens uso DPIs, educação e prevenção de doenças ocupacionais e quantidade de trabalho. Nos blocos quatro, cinco e seis, referente a relacionamento interpessoal, moral, envolvimento, os resultados foram satisfatórios. No bloco sete, referente à comunicação na empresa, os itens referente a metas, informações sobre a empresa, informações necessárias para a realização do trabalho, foram considerados críticos e geraram sentimentos de insatisfação. No bloco oito, referente à imagem da instituição, os resultados foram satisfatórios. Na análise da tarefa, o setor realiza várias atividades distintas e muitas delas não interligadas e cada uma tem seus próprios procedimentos. Algumas tarefas não têm procedimento regulado, como a atualização do histórico funcional, onde cada servidor procede da maneira que julga ser mais adequada. O diagnóstico do estudo foi que, considerando que não foram autorizadas as observações em loco, utilizou-se os dados obtidos pelas entrevistas para inferir a visão geral do funcionamento do setor. Constatou-se que todos os participantes reclamaram das interrupções durante a execução das atividades para atendimento ao público, o que se pôde concluir que a demanda do setor é alta. Nesse sentido, afirmam que há um excesso de trabalho e poucos servidores. A conclusão do estudo foi que, em razão dos resultados apresentados nessa pesquisa, foi possível formular algumas recomendações para o caso em análise. No quesito ambiente de trabalho, sugere-se testes com implantação de trabalho remoto de forma híbrida, com possível revezamento entre os servidores do setor, mantendo atendimento ao público. É importante também que a supervisão organize a forma de algumas tarefas ainda não padronizadas. Essas tarefas, elas devem ser escolhidas de forma conjunta com os servidores do setor, pois entende-se que um procedimento padronizado em algumas situações demanda menor tempo de execução e torna os processos mais claros e objetivos. Obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada. Obrigada.